Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vou começar um vídeo pra vocês de resenha. A resenha de hoje vai ser dessa paletinha que dá vão. Mas, antes de começar o vídeo, eu vou pedir desculpa pra vocês se eu tiver falando um pouco estranho. Porque eu fiz uma retirada do inciso, aquela microcirurgia, né? Na boca. E eu não tô conseguindo falar muito. Só que essa paleta tava guardada lá. Eu falei, gente, eu tenho que fazer a resenha. E aí, eu nunca queria falar. Porque, você quer saber? Tô falando um pouquinho melhor hoje. Então, eu vou gravar a resenha pra as meninas, né? Porque eu sei que vocês gostam de ver quando avançam alguma coisa. E vocês gostam que eu poste algum vídeo falando sobre, né? Então, eu resolvi trazer pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se você gostar, esse é seu like. Também se inscreve, que é muito importante. Um beijo e bora pro vídeo. Deixa eu passar a pausa aqui no meu cabelo. Porque eu fiz uma gambiarra de um intenção. Eu tenho um foco falso, né? Eu não tenho os cabelos todos. E vamos começar agora a nossa resenha, tá? A embalagem é assim. Eu, particularmente, o amigo essa embalagem. Eu achei muito bonita. Bem colorida. E tem duas paletas. Uma que é puxada com um tom mais avermelhado. Que é essa paleta aqui, ó. E tem a outra paleta que é pra um lado mais marrom. Perna, essas coisas assim. Então, eu, particularmente, eu gosto muito dessas cores, assim, mais vivas, sabe? Que dá pra fazer vários tipos de maquiagem. Eu gosto bastante. Então, eu escolhi dessa aqui. Mas, se vocês quiserem a resenha da outra paleta, coloca com os comentários que eu posso me trazer pra vocês, tá bom? Vou começar mostrando pra vocês, ó. Aqui vem com esse plastiquinho. A embalagem, ela é de papel. E tem um imó. Quando você for aqui, ó. Ela já fecha. E ela já fecha um pouco mais com isso. Eu acho que fecha, né? Sempre fecha uma paletinha assim. Aqui atrás, no vermelho de mar, também, né? É, paleta de cima para olhos. É, aí um próprio. Aí, parece que é a cor de cada sombra, né? Que tá aqui dentro. E eu vou fazer um foto pra vocês. Pra vocês conseguirem ver, mais ou menos, a cor. Tá? Minha mão tá limpa. Vou pegar esse ponto aqui, ó. A cor é bem, bem vivo. E, ó, a sombra, ela é meio agulhada. Vou passando aqui. E vou mostrar pra vocês. Esse ponto aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui também. Onde eu tô me passei foi nessa sombra marrom. Vou passar aqui. Tá vendo? Eu acho que dá pra você fazer vários tons. Nessa paletinha aqui vem seis sombras, três mates e... Esse barulho de moto. Três mates e três cintilantes, né? E eu gostei bastante. Vou começar aqui passando um corretivo aqui na minha pálpebra. Pra poder fazer um... A cor aparecer um pouco mais. E volto aqui pra mostrar pra vocês mais coisas sobre a paleta. Pronto, ó. Passei aqui um corretivo mais claro. Pra quem não sabe, quando você aplica um corretivo mais claro, é tipo assim, como se você estivesse pintando numa tela branca, né? A cor realça. E se você estivesse pintando numa tela preta, automaticamente a cor, né, diminuiria um pouco mais, não ia realçar tanto. Então, a mesma coisa com a nossa pele. Quando a sombra é um pouquinho mais viva, tal, e pra gente que tem a pele negra, a cor não fica tão realçada assim. Então, quando você passa um corretivo um pouco mais claro, a cor realça. A cor aparece mais, dá a guarda-graça, tá? Não sei, né, na verdade, com que que eu vou começar. Mas acho que eu vou começar com esse tonzinho aqui, ó, de salmão. Vou passar... Vou até pegar o espelho da minha outra paleta. Porque eu tô sem espelho, o negócio tá brato. Vou pegar aqui o espelho. Vou pegar aqui a sombra, essa mão. Ó, ela esfarela bastante, tá vendo? Que eu só apliquei um pouco, já caiu um monte aqui. Mas vamos ver a pigmentação, ó. Pigmentação... Tá boa, né? Até então tá indo. Então, eu não tô vendo nem bonitinho, né? Porque na câmera não aparece tanto. Porque na câmera lá estão essas coisas, né? Então, não aparece. Então, eu procuro espalhar esse tonzinho mais claro, um pouquinho mais nas bordas. E mais dentro... E mais... Os mais escuros botar pra dentro da sombra. Mas, olha aqui, essa partezinha do olho aqui. Então, esfuma bastante. Agora, eu vou tá aplicando, ó... Eita, um pouquinho dessa sombra aqui, ó. Que ela é um pouquinho mais escura que essa aqui. Essa aqui é mais puxada pra um salmão e tal. Então, eu vou aplicar essa pra poder tentar fazer um degradê. Essa aqui eu senti que esfarelou menos, não sei porquê. Né? Mas, vamos lá. Ó, vou aplicar um pouquinho mais aqui pra baixo, ó. Já tá fazendo um degradêzinho. Pronto. Fiz agora o esfumado. E agora eu vou pegar essa sombra um pouquinho mais escura. E eu vou passar ela aqui, ó. Abaixo dos olhos, tá? Que eu acho muito bonito esse efeito, assim, de fazer a sombra, assim, embaixo dos olhos. Eu acho que dá uma realçada. Antigamente, eu não fazia isso. Eu só passava mesmo aqui em cima e aqui embaixo e não fazia nada. Hoje em dia, eu tô gostando bastante de usar nesse conceito de botar aquela... Um pouquinho, fazer aqui na parte... É porque eu não sei direito essa parte do olho como é que se chama. Mas, eu gosto de passar maquiagem aqui. Vou pegar agora um pouquinho do pincel, ó. É muito, muito pigmentado. Vou dar uma batidinha aqui, ó. E vou tá dando uma aplicadinha. Eu queria usar todas as cores, mas eu acho que não vai dar pra mim usar todas as cores. Ai, aplicar aqui embaixo é um... É um terror. Eu vou trocar de pincel. Vou pegar esse pincel de esfumar. E vou voltar com essa sombra vinho. E vou botar aqui, ó. Nesse cantinho, tá? Vou tentar, tipo, deixar o máximo nesse cantinho. E só fazer uma... Só arranjar só um pouquinho pra esse canto, ó. Vou fazer esse movimento. Deixa eu pegar um pouquinho de sombra. Ó. Vou pegar e botar aqui no cantinho, ó. Essa sombra aqui é linda. Meu Deus do céu. Ó. Aqui. Vou tirar um pouco do excesso. E vou tentar arrastar um pouquinho pra cá. Só um pouquinho. Eu não queria subir muito a sombra, não. Aqui só... Tá bom. Vou tentar também arrastar um pouquinho pra cá. Porque eu acho tão bonito se a sombra arrastada pra cá, assim, ó. Eu acho que dá um tchão. Ó. Bem assim. Viu? Olha a diferença. Desse com... No caso, desse com e desse sem. Eu achei que deu uma diferença grande. Agora, eu vou fazer agora nesse outro olho. Vou falar com vocês de novo, ó. Vou aplicar aqui, ó. Peguei bastante produto. Concentro ele aqui. Agora, eu vou tirar um pouquinho do excesso. Ó. E vou filmar só um pouquinho pra cá. Agora, só pra dizer que eu não usei esse tomzinho aqui. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu vou pegar um pouquinho dele. Tirar um pouco do excesso. E vou passar aqui. Só pra dar uma... Uma escurecidinha, assim. Só que no cantinho. Eu vou nem passar muito. Pra não aparecer tanto. É só pra dar uma... Uma escurecidinha. Ó. Porque ele é um tomzinho que eu achei que, tipo... Eu não achei que ele ornou muito nessa paleta aqui, não. Tá? Mas é a minha opinião. De repente, você gosta aí. Mas eu, particularmente, eu não gostei muito. Mas, ó. Apliquei ele aqui. Só pra dar uma escurecidinha. Né? Pelo menos eu dei uma utilidade pra ele. Vou jogar meu pincel pra lá. Que agora eu vou usar os dedos, né? Vou pegar aqui essa paleta aqui, ó. Essa cor, quer dizer... Pegar essa cor. Gente, quando você pega uma sombra cintilante com o dedo... A cor parece que... Realça. Vou aplicar aqui no cantinho. E se eu não fizer uma maquiagem assim, não sou eu. Eu amo fazer maquiagem assim. Ó. Não achei que apareceu tanto na pele. Ficou bem bonito. Gente, ó. Já terminei de aplicar. Gente, eu tô apaixonada nessa cor aqui, ó. Depois que você passa pela segunda vez... Dá uma realçada. Agora, vou usar agora o último tom dessa paleta, tá? Eu falei que ia usar tudo e eu consegui, ó. Agora, esse tomzinho de branco. Que é mais puxado por um dourado. Tipo assim, ele não tem um fundo branco, entendeu? Quando você passa ele na pele, ele fica um fundo meio dourado. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês conseguirem ter uma noção de como é que ele fica, ó. Vou pegar um dedo que esteja limpo. Ó. Vou pegar aqui ele. Ó. Tá vendo que ele fica dourado? Ele não fica com um tom branco, branco. Vou pegar agora esse pincel aqui, ó. Vou aplicar pouco aqui, né. Ele é bem pigmentado. E vou passar aqui, ó. Abaixo das minhas sobrancelhas. Vou passar aqui. Ó. Ficou bem bonito. Gente, eu amei. Sinceramente. Não me arrependo de comprar. Eu nem falei o valor. Eu sou revendedora. Paguei R$33,00 nela. Mas quem é compradora normal, se eu não me engano, vai pagar R$60,00 e poucos nela. Se eu não me engano, tá, gente? Ó. Vou pegar mais um pouquinho pra fazer esse lado. Vou botar com a branca. Vou pegar mais um pouquinho. E vou aplicar só aqui no comecinho, ó. Só pra dar uma... Uma laminadinha aqui no comecinho. E agora eu vou fazer uma mágica. Vou botar aqui com os cílios, né. Prontos. Só pra poder finalizar o vídeo aqui com vocês. Só um minutinho. Gente, e assim eu finalizo esse vídeo. Com essa make, ó. Ficou assim, gente. Particularmente eu gostei bastante. Não vou mentir. Eu só acho um pouco caro. Realmente, pra quem vai comprar, assim, ela por R$60,00 e poucos, eu acho que ela é muito caro. Eu aconselho você a esperar um pouco aqui. Porque na Avon é assim. O que você compra hoje por R$60,00, amanhã você compra por R$40,00, R$50,00. E sempre vai abaixando. Geralmente quando a Avon lança alguma coisa, tal, lança que é muito caro. Na outra campanha já vem um pouco mais barato. Então eu aconselho vocês, tá? Dica de uma revendedora. Espere um pouquinho. Não compro no lançamento não, que você vai pagar bem mais caro, né. Mas tirando isso, eu gostei bastante. Eu acho caro com uma palheta de seis cores. De seis, esse preço todo. Até porque você pode comprar uma Lung Durana, que é uma palheta bem grande, que vem com várias opções de cores, que é quase o mesmo valor. Agora, é como se você estivesse pagando R$10,00 de cada coisinha desse aqui. Então, não achei que vale tanto o preço assim, não. Mas ela é muito boa, tá? Muito, muito boa. É bem pigmentada. Eu só acho que é um pouquinho cara, né. Mas também é mais pequeno lançamento. Depois ela vai caindo um pouco. E esse foi o vídeo. Se vocês quiserem que eu faça vídeo da outra palheta, é só você deixar seu like e comentar aqui embaixo. Um beijo e tchau, tchau.